Tomando-se os números primos compreendidos entre 0 e 20, o número de frações do tipo A sobre B, em que A é menor do que B, que pode ser formado é letra A, 21, letra B, 27, letra C, 28, letra D, 30 e letra E, 36. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é qual é a definição de números primos. Os números primos são aqueles que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, de 0 a 20, nós temos os seguintes números. O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os números primos entre 0 a 20. Então, já que a fração é A sobre B, A dividido por B, onde A é o numerador e B é o denominador nosso, e aí o A tem que ser menor do que B, nós vamos ter as seguintes situações. Se A for igual a 2, então o B pode ser 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Ou seja, nós temos aqui 7 números. Se o A for igual a 3, então o B vai poder ser 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Isso dá 6 números. Se o A for 5, então o B pode ser 7, 11, 13, 17 e 19. Isso vai dar 5 números. Se o A for 7, então o B pode ser 11, pode ser 13, 17 e 19. Isso dá 4 números. Se o A for 11, o B pode ser 13, 17 e 19. Isso dá 3 números. Se o A for 17, então o B é igual a 19, 1 número. É a mesma coisa aqui para o 13, né? Então o B vai ser 17 e 19, dois números. Então nós podemos fazer a soma de todos esses números. 7 mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Isso dá um total de 28 frações. Ou seja, a resposta que indica isso é a letra C. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. E aí